Oi gente, boa noite. Estou aqui pra mostrar pra vocês a encomenda que eu fiz no canal do YouTube Um Pouco de Tudo da Sueli. Eu vou mostrar, vou abrir um pra mim pra mostrar pra vocês o trabalho dela. Super recomendo, muito talentosa, lindos, lindos, lindos. Amei, amei. Não vou mostrar todos porque foi uma quantidade assim um pouco grande que eu comprei, então é muitos. Mas maravilhoso, cada um mais lindo do que o outro. Obrigada Sueli.